O vento bate na janela E busco asas pra voar Ou pra bem mais perto de você Bem mais perto de você Estamos livres, mas sozinhos Abandonados Por quem tinha rio sem entender Por quem tinha que nos defender Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram Solindo Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram Solindo A vida passa com um rio E não é mais tudo tão lindo Nos resta apenas confiar Em Deus Nos resta apenas confiar São só palavras e promessas Dissimuladas sem noção Que muitas vidas Que muitas vidas correm Suas mãos Que muitas vidas correm Suas mãos Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram Sorrindo Sorrindo Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram Sorrindo Sorrindo Emergulada только Sorrindo Seu amor Sorramos Orgulada e amor Muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram Choram sorrindo Choram sorrindo Choram sorrindo Choram sorrindo